Olá, meus nobres, amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Arson Braids. O cabelo cresceu, olha só como estou garboso, tá? Deixa eu tirar aqui o zoomzinho. É... Essa semana tá cheio de surpresas. Eu fiquei realmente impressionado com muitas coisas que a internet me trouxe, mas que a gente tem que falar, porque eu acho que a gente tá voltando à Idade da Pedra, em todos os aspectos, inclusive, com relação aos direitos de ir e vir do cidadão, que é uma discussão absurda, parece que a gente volta, então, a refazer a Constituição, né? Vamos refazer a Constituição porque os adolescentes hoje não estão gostando do que estão se deparando, né? Mas a gente também está vendo a mulher, então, ela mesma tirando o seu próprio direito. Cara, as mulheres levaram tanto tempo, uns 200, 300 anos ali, isso nos tempos atuais, né? Vamos dizer assim, numa sociedade mais organizada, desconsiderando claramente a mulher da Idade Média, a mulher de outros períodos, mas uma mulher aí hoje, né, que busca o direito a votar, busca cargos públicos, busca ser competitiva junto ao homem em diversos trabalhos, tá? O que eu acho admirável, a mulher tem que se realmente se distanciar dentro desse aspecto e começar a galgar degraus em sua jornada. Eu gosto de mulheres que realmente não dependam de mim, mulheres que sejam independentes, seja financeiramente, independentes dentro de uma sociedade. Eu acho espetacular quando a mulher, ela consegue se perfazer sozinha em sua jornada em vida. Eu acho, eu acho espetacular isso. Mas vem uma deputada, batendo no peito, gritando e falando abobrinhas. E aí, obviamente, ela foi até ironizada pela deputada que estaria, então, presidindo a sessão. Vamos escutar. Nós comemoramos o Dia da Família em 15 de maio. E aí, vem uma ideia em meu coração, que eu acredito que seja divina, de nós fazermos uma sessão solene aqui, mas somente com homens. Para mostrar à sociedade quem é o cabeça da família é o homem. Então, nós vamos encher esse plenário aqui no dia 15 de maio, de março. A mulher tem que entender que ela deve submissão ao marido. Para quem doer? Porque as feministas defendem que tem esse direito de igualdade, elas querem estar sempre numa guerra contra o homem. e a senhora, como católica praticante, a senhora sabe. Quem é o cabeça da família é o homem, assim como o Cristo é o cabeça da igreja. Então, vai ser lindo para a glória do Senhor Jesus, deputado neto evangelista, essa sessão solene, em comemoração da família. Nós vamos encher aqui esse plenário de homem, de macho, para dizer que ele representa essa instituição, a primeira instituição criada por Deus. E é isso. Primeira instituição criada por Deus. É um chute no saco. Muito obrigada, meu presidente. A bênção, Micael, é que a cabeça só vai por onde o pescoço leva, né? É, porque senão eu tinha caído enrolado e alguém ia, ó, chutar para o gol. Vamos aqui. Que absurdo. E outro rindo. Olha a outra aqui atrás dizendo quanta idiotice, puta que pariu. Mas é o que a gente está vendo. Pessoas despreparadas para assumir cargos públicos, para representar seus estados, para poderem, então, subir no púlpito e falar abobrinhas. Primeira coisa, o Estado é laico, querida. Tem que avisar ali, tá? O Estado é laico e você não pode levar, então, sua crença, sobrepondo a respeito de valores. Ou seja, você não está preocupada realmente em fazer uma tarefa ali para ajudar seu Estado, para levar comida, para ajudar creche, para fazer realmente acontecer dentro do seu Estado. Ou seja, você gastou tempo fazendo uma ruaça. Se o Estado é laico e provavelmente muitas pessoas são espíritas ali, né? Pessoas podem ser de outras vertentes, afro, né? Você, então, está sobrepondo valores do seu cristianismo para com um Estado laico, o que é um crime religioso. Não se coloca valores religiosos em um púlpito na frente de outras pessoas que têm o seu direito de crença preservado dentro da instituição, dizendo, cara, minha crença não é maior que os valores de um Estado e os interesses públicos. mas dessa senhora é. E quando ela fala sobre a igreja, eu acho sensacional, né? Porque, novamente, nós temos o mesmo caso da esposa lá do Victor Belfort. Vamos lá. Vamos entender. A Bíblia é composta de um livro do Velho Testamento e de um Novo Testamento. É um divisor de águas. Onde está o cristianismo? O cristianismo surge bem depois da morte de Cristo. Bem depois. Se a gente voltar, então, aos âmagos, onde tudo começa dentro do Velho Testamento, veja, o povo hebreu é de 1.200 anos atrás, antes de Cristo. Então, a gente tem que voltar ao relógio. Nós estamos em 2024. Então, zera e volta a mais 1.200. 1.200. Então, a gente está falando de um livro de 3.224 anos atrás. São 3.000 anos atrás. É loucura utilizar, então, o Velho Testamento que, então, torna a mulher completamente submissa ao homem. Onde você vê misoginia, você vê estupro, você vê crimes contra a mulher, esquartejamento de mulher, a violência. A mulher era simplesmente uma máquina de fazer filhos e dar prazer ao homem. quando ela fala, então, que o homem é a cabeça, ela quer voltar a esse tempo. Por quê? Porque o homem, então, ele procura a mulher. Quando o homem quer, o homem não pergunta se a mulher tem prazer, necessidades, não. Ela vai comer a comida que o homem colocar na mesa, ela vai sofrer abusos, vai ter que apanhar e ficar calada, porque esse é o Velho Testamento. Esse é o Velho Testamento. Isso é prova. Tem trabalhos acadêmicos aqui maravilhosos que falam exatamente sobre estuprar e pagar. E apagar, não. Estuprar e pagar mesmo. Violência é mulher. Bíblia hebraica. Aqui a gente tem dezenas, dezenas de violência contra a mulher. O estupro, então, é aquela coisa. Se o homem violentar uma mulher e ela não gritar, os dois morrem. Por quê? Porque ela gostou. Se o homem pega uma virgem, então, ele transa com ela, ele pode chegar e comprar essa mulher pagando, então, por ela. Olha que legal. Não é mesmo? Imagina voltar a essa sociedade na qual essa deputada, então, ela quer. Ela quer ser submissa ao homem. Então, ela vai ter que realmente aguentar o homem tendo uma amante ficando calada, o homem saindo por aí fazendo filho ficando calada, que era o que acontecia. era o que acontecia. Entende? A gente está voltando a um período nojento, um período horrível, onde muita gente quer se afastar. Agora, olha que engraçado, a mulher, ela conseguiu ter uma liberdade tão bonita, ela conseguiu galgar degraus à força dentro de uma sociedade demonstrando sua capacidade e sua eficiência, saindo dessa posição do Velho Testamento de ser simplesmente uma mulher procriadora e submissa por completo ao homem, o qual oi podia matar uma mulher, não fazia diferença nenhuma. Ele poderia matar, largava lá e ir embora. Ninguém ia saber quem era aquela mulher. Veja, durante muito tempo a mulher conseguiu se sobressair ao longo da história. Então, vamos pegar só alguns fatos que são muito bonitos. Em 1788, o político e filósofo francês Condorcet reivindica direitos de participação, política, emprego e educação para as mulheres. Em 1789, na França, as mulheres passaram a atuar na sociedade de forma mais significativa, reivindicando as melhorias das condições de vida e trabalho, a participação política, o fim da prostituição, o acesso à instrução e a igualdade de direitos entre sexo. Em 1791, a francesa Olympe de Guggeau lança a Declaração dos Direitos da Cidadã, no qual reivindica o direito feminino a todas as dignidades, lugares e empregos públicos segundo as capacidades. Em 1793, a mesma é condenada à morte e guilhotinada em 3 de março por ter querido ser um homem de Estado e ter esquecido as virtudes próprias do seu sexo. Ou seja, ela foi punida e castigada simplesmente porque ela teve ideais na qual ela via mulheres nas mesmas condições que o homem. Em 1819, a Inglaterra aprova a lei que reduzia para 12 horas de trabalho das mulheres e de menores entre 9 e 16. Em 1840, a Lucrécia luta pela igualdade dos direitos para mulheres e negros nos Estados Unidos. Em 1859, surge na Rússia a cidade de St. Petersburg um movimento de luta pelos direitos das mulheres. E assim vai até em 1932 que é instituído no Brasil o voto feminino. Ou seja, parece que a gente está voltando à Idade das Pedras, voltando à Idade Média, voltando à questão da mulher ser então submissa. Agora você vê que engraçado, de onde vem essa merda, esse baixo nível até mesmo do seu valor. Ela está jogando o seu valor para baixo como uma mulher. E onde vem isso? Da igreja atual. A igreja atual prega essa misoginia e prega que a mulher ande atrás do homem, que a mulher sente distante do homem, que a mulher não fale, que a mulher não fale, sendo que o homem, sem o homem permitir com que ela fale. Essa é a igreja dos dias de hoje. Agora eu pergunto às mulheres, é isso que vocês acham que é a religião? É isso que vocês acham que é o seu cristianismo? É isso que vocês querem para vocês? E veja, porque se essa moda pega, a gente vai voltar à época de Sara e até mesmo do entender o porquê que houve a circuncisão bíblica. Ou ninguém falou isso para vocês? Ué, a gente vai voltar. Então, essa questão que era realmente impressionante. A questão, por exemplo, da circuncisão está aqui, estupro e destruição. Poucas passagens bíblicas referem-se à filha de Leia, a Dina, ou de Ná, que é relegada a uma breve história na qual ela é incluída com o intuito de relembrar-nos a importância da circuncisão na herança abrahâmica. Em Gênesis, relata que Dina foi violentada em Canaã por Siquem, filho de um certo príncipe, Emur. Os filhos de Jacó ficaram indignados, principalmente ao tomarem conhecimento de que Siquem era um hebreu incircunciso. Siquem, em seguida, disse que amava Dina e desejava casar-se com ela. E os filhos de Jacó responderam que consentiriam com o casamento caso o Emur fizesse com que todos os homens da cidade fossem circuncisados. Ou seja, o processo é por meio de uma violência contra a mulher. E isso fica relembrando até hoje esse processo, dizendo como realmente a mulher não deve ser violentada, não deve passar pelos maus tratos. Olha que absurdo, né? Sarah, por exemplo, eu já contei a história de Sarah e eu acho que é uma história bem triste, mas a gente vai ter que relembrar o princípio de Sarah. Sarah. Bom, Sarah era uma menina estéreo e ela tinha sido dada como uma forma de... Antigamente, os povos, não é? Númades passavam pela região e sempre iam para cidades muito ricas, sempre trafegavam em lugares muito cheios de reis e tudo mais e os povos locais davam os filhos ou as filhas para entregar então aos reis ou a imperadores ou pessoas de poder e uma delas foi Sarah. Sarah, então, ela tinha uma concubina que foi deixada com ela que seria então a sua... uma babá que ia cuidar dela, tá? Então, o nome dela era Rebeca, mulher de Isaac, filho de Abrão e Sarah era inicialmente estéreo, assim como Raquel, esposa de Jacob, filha de Isaac. No tocante a essas passagens, as idades bíblicas dessas mulheres devem ser desconsideradas, pois naquela época, além de ser comum, era costume garotas muito jovens se casarem antes de poder gerar filho e a esse período infértil no início do casamento que os textos antigos em geral se referem. Então, a história de Sarah ela é contada de forma curiosa, primeiramente é citado que ela não pode conceder, mas depois ela concede filho, peraí, se ela não pode conceder, então a Abraão seria o patriarca fundador de uma grande nação, de acordo com o texto. Sarah, então, oferece a Abraão sua escrava egípcia, chamada Agar, para que fosse, então, sua esposa, dizendo, ó, toma minha escrava aí e faça dela um filho, porque eu não posso ter. Abraão foi lá e engravidou ela. Sarah ficou puta da vida. No devido tempo, Agar dá a luz ao primeiro filho de Abraão, que seria Ismael. Entretanto, é anunciado que sua posição do primeiro herdeiro seria suplantada pelo futuro filho de até então a estéreo Sarah, que seria Isaac. veja, se ela tem um filho e era estéreo, né, então, peraí, tem aqui um Zé Concré, ela era criança, ela foi violentada quando criança, ela não poderia ter filhos. Veja, para o cara não saber que ela não pode ter filhos, ele tem que ter tentado, porque naquela época, nós estamos falando de 3 mil anos atrás. visto que ela não podia ter filhos, ele foi e teve com a concubina dela lá, a Agar. Beleza, depois disso, ela tem filho. Sabe, é assim, então, nós vamos voltar à Idade Média, nós vamos voltar a esse período. Eu acho muito triste em 2024, esse tipo de comentário dessa deputada e essa proposta que ela quer colocar, dizendo que não. Então, veja, se essa deputada realmente quisesse pegar no pé dessa outra que foi e defendeu esse ponto de vista, ela podia falar, senhora, renuncie o seu cargo, vai para casa e fique esperando, então, o seu macho reprodutor simplesmente ali lhe comandar e dar aquilo que você quer. Por favor, passe lá no RH, peça demissão, saia dessa posição. Por que ela não sai? Por que então ela não é submissa ao homem, então, que ela se coloca? Por que ela está num cargo público? Curioso, né? É aquela coisa, faça com os outros, né? Então, é muito ruim. Esse tipo de discurso não pode ter mais. Esse tipo de discurso não pode existir. Primeiro, utilizar a Bíblia como justificativa para as coisas já é muito ruim. Segundo, usar o Velho Testamento já é um absurdo porque diz respeito a um povo hebreu. você é hebreu, você é judeu, não é. Então, por que você utiliza o Velho Testamento para justificar qualquer coisa? Sendo que você é cristão, você tem que usar o Novo Testamento. No Novo Testamento, não há algo que remeta, então, à destruição da imagem da mulher tão absurdamente visto quanto no Velho Testamento. Você tem duas mulheres que representam, então, um valor monstruoso é uma constituição de uma nova sociedade, que seria a Maria, mãe de Jesus, e a própria Maria Madalena, que seria dentro de alguns meandros por aí, até a futura esposa de Cristo, ou mesmo aquela que lhe deu filhos, porque alguns textos dizem que Jesus casou e teve filhos. Então, há uma destruição da mulher no Velho Testamento. O que realmente falta às igrejas não é subir no púlpito e cagar a regra, é uma instrução educacional a essas pessoas que simplesmente vão para a igreja para escutar um discurso misógino, racista, homofóbico, um discurso muito ruim de um pastor ou um padre, o qual tenta destruir a imagem da mulher ou colocar a mulher submissa ao homem, porque no Velho Testamento assim não era. Sendo que o Velho Testamento é do povo hebreu, do povo judeu, e não tem nada a ver com o cristianismo que surge muito tempo depois da morte de Cristo. E sobre Deus ter criado as coisas, como ela apontou, você sabe muito bem que Deus quis isso, Deus fiz isso, não sei o quê, Deus não fez absolutamente nada. A constituição das sociedades que nós temos hoje no mundo, desde a história até os dias de hoje, se dá em comum um acordo entre aqueles povos, entre as pessoas que ali estão, tomando como base alguns códigos de ética, alguns códigos morais colocados dentro de cada cidade, cada religião, cada crença, o qual utiliza-se, então, desses mecanismos para poder existir. a religião, durante muito tempo, foi a razão de algumas culturas, mas depois essas culturas foram se fortificando dentro de códigos pré-determinados de ética e moral, bem como seus valores pré-determinados pelo código civil e o código penal. Nos Estados Unidos, a lei acontece, o bicho pega. cometer um crime, não adianta sentar, chorar e rezar e apelar para Deus, porque você vai para a cadeia, você vai para o corredor da morte, você vai tomar uma ingesãozinha letal e você vai morrer. Em alguns lugares do mundo é pior, você é morto em praça pública. Então, assim, por que que só no Brasil que acontece essa bagunça? Por que que é só no Brasil que as pessoas tentam ali sobrepor os seus valores morais a códigos de ética e moral pré-determinados dentro de uma sociedade que já existe há muito tempo? Uma constituição que não existe há tanto tempo assim, mas que é aplicável? Ou mesmo o código civil ou criminal? Eu nunca vi isso. Os valores das pessoas estão se sobrepondo às leis. E não é assim que funciona. Aí o que acontece? O cara, ele vai utilizar então o Velho Testamento para cometer algum crime contra a mulher e aí como é que faz? Ele vai dizer que foi o pastor que falou que ele poderia usar o Velho Testamento que nem essa mulher está falando? Porque tem muito pastor por aí que transa com seus fiéis, tem muito pastor que engravida as mulheres do seu culto, tem pastor que estupra, tem pastor que mata filho queimado, tem pastor que comete vários crimes. E mesmo assim as pessoas continuam vindo com esse discurso absurdo em 2024. Eu acho um absurdo, eu acho criminoso sobrepor a sua religião perante ao Estado. Não. O Estado fala mais alto. Ainda bem que tem essa deputada Iracema aqui, é Iracema o nome dela? Eu acho que é. que realmente fala um negócio desse e ainda brincou porque eu conheço muitos que vão falar senhora, então faz o seguinte, passa no RH, pede demissão, vai pra tua casa porque tem gente que quer a tua vaga pra poder trabalhar. Poupa o tempo, poupa o discurso, tá? E aí ela pode ficar submissa ao macho reprodutor dela. Eu acho que as mulheres lutaram pelos seus direitos, elas ainda lutam por muitos direitos, a mulher, ela não difere em nada do homem, ela é capaz de muitas coisas e ela tem que ter realmente o seu lugar de fala numa sociedade, ela tem que ter seu valor representado, sim. Eu sou muito a favor das mulheres, eu sou muito a favor dos direitos que elas realmente possuam, os direitos iguais ao homem, tá? Considerando que o homem não engravida, então ela tem direito à maternidade, coisa que o homem não tem, né? Mas que isso seja realmente deixado bem claro dentro da sociedade, o qual o direito da mulher não fica abaixo de uma Bíblia do Velho Testamento do povo hebreu. Cara, 3.200 anos atrás é surreal. Daqui a pouco as pessoas vão estar defendendo Nárnia, daqui a pouco as pessoas vão estar defendendo o Senhor dos Anéis, a pessoa vai subir no púlpito dizendo que entrou no armário e saiu falando com um leão. É isso que nós vamos ver hoje, tá? Nós estamos indo para uma sociedade de lunáticos, lunáticos, que não tem bom senso nenhum em resguardar-se dentro da sua fé, mas escancarar a fé. Eu estou fazendo o curso de Ciências da Religião, que é uma pós-graduação seríssima, e existe uma passagem lá sobre a saída, então, na época de Platão, Sócrates, Sócrates, Platão e Aristóteles, onde começam a entrar então os discursos da Idade Média para entrar em Santo Agostinho e Tomás de Aquino. E lá fala exatamente sobre a constituição da igreja e como a igreja, então, fez a única coisa que eles sabem é tentar evangelizar as pessoas no mundo. É isso que é a única coisa que a igreja sabe hoje em dia, tentar evangelizar as pessoas no mundo de uma maneira descabida, de uma maneira nojenta, de uma maneira absurda. É a única coisa que a igreja sabe fazer hoje. Está aqui. É uma mulher evangelizada, literalmente, escrava dos seus valores, escrava do seu homem, escrava da sua crença. Isso daqui, para mim, não é cristianismo. Isso aqui, para mim, é uma doença e deveria ser tratada junto a um psicólogo, um profissional da área da saúde que resete essa mulher e faça com que ela entenda os valores de uma sociedade e a importância dela como indivíduo para exercer cargos públicos e mesmo qualquer tipo de trabalho que ela venha junto a uma sociedade exercer. Acho que a mulher tem que ter mais valor, a mulher tem que ter realmente mais segurança e o homem deixar de ser um animal reprodutor bestializado, achando que pode fazer qualquer crime, estuprar, matar, cometer atrocidades contra a mulher e achar que não, mas isso aí está no Velho Testamento, brother, eu sou cristão, eu sigo o Velho Testamento. E isso vai começar a acontecer dentro desse viés que nós estamos vendo. Eu sinto muito, para mim é horroroso esse tipo de discurso. Mas é isso. Novamente, eu sei que muitos homens aí, muito machinho, vai ficar muito bravo com esse discurso que eu tenho, mas cara, desculpa, uma sociedade igual é uma sociedade igual. Mulheres e homens, assim, tirando as diferenças biológicas que o homem não tem útero, mulher tem útero, mulher gera a vida junto com o homem, claro, mas é a mulher que guarda e resguarda a existência dessa vida por nove meses em sua própria barriga, que passa por diversos transtornos da gravidez, que pode ter uma depressão pós-parto, que pode realmente ter crises, pode ter problemas sérios ao longo de toda essa gravidez, que gera, cuida, preserva essa vida, amamenta esse ser. e ela tem um apreço, uma ligação maior do que o homem teria com o seu filho. As ligações maternas, elas são de mais valia entre, obviamente, a criança e a mãe, coisa que o homem não entende, pelo menos o homem que não estuda a psicologia e não estuda as relações familiares. A mãe sempre tem uma relação maior com os seus filhos do que o homem. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com a mulher de igual. Ela é capacitada, ela tem as habilidades, ela tem a sua inteligência, ela pode fazer o mesmo trabalho que o homem. E olha, na academia eu vi muita mulher levantando mais peso do que muito homem por aí, viu? Tem muita mulher na academia gigantesca pegando mais pesado do que muito frango por aí. Então, é isso. De novo, eu agradeço, muito obrigado, obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos, junto, ali, a tratamentos físicos e emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba de e-mail ponto com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation, Paypal, Seja Membro e Valeu, os três encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos, vai ser levada uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês, vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. e bons sustos e bons sustos e bons sustos e bons sustos Obrigado.